2019 é o ano do desporto no município de São Felipe, a garantia do Edil Jorge Nogueira, que reuniu-se ontem com as equipas da primeira divisão. Para além de distribuir os habituais apoios, informou dos projetos municipais para o desporto e ouviu críticas e sugestões dos participantes. E é também em 2019 que o estádio 5 de julho vai receber obras. 50 mil contos já estão reservados para tal. O estádio 5 de julho já consta do orçamento para 2019 e a verba destinada é de 50 mil contos, valor que poderá não ser suficiente, mas Nogueira espera contar com a compartilhação do governo. Para o Edil a melhoria desse campo é uma questão de honra. O 5 de julho é uma questão de honra para mim e para todos os são filipenses. Eu consensualizo ali com os clubes, portanto estou organizando provas de nacional no 5 de julho e logo depois entro em obras. Lá se está batrado tudo o que é bancada, tudo o que é tribuna, tudo o que é partida a ser. Um estádio maior, com capacidade muito maior, talvez três vezes mais pelo menos de capacidade, com novos imobiliários, balinhares, portanto, numa outra área, aquele lado dividido de público, portanto o balinhares está ficando naquele outro lado norte, com entrada subterrânea, e nesse outro lado, portanto, fica toda a bancada, portanto, e balinhares para o público. Portanto, vai ser um campo à altura desta cidade, deste conselho. São Jorge, Congresso, Lomba e Patim vão ter novos pisos em resina e novas bancadas. Intervenções também vão acontecer noutras placas desportivas no interior e na cidade, como por exemplo em Belchés, sem esquecer o complexo de Santa Luzia, cujas obras já arrancaram. Tudo isso vai comprometer boa parte do orçamento da Câmara para 2019. A edilidade de São Felipe já adquiriu um autocarro para promover o intercâmbio desportivo entre as localidades e apoiar as equipas de futebol da primeira divisão nas deslocações, fator que consome boa parte dos seus orçamentos. Formação nos desportos de salão também vão ser uma aposta da Câmara. Principalmente de ter um protocolo já com o Ministério de Educação, que era para 2018. O Ministério mostrando dificuldades financeiras de cumprir, portanto, é transferido já para 2019. Eu espero amanhã primeiro trimestre desta Libertano, aquele valor, que é precisamente para o trabalho de cima aumente. Nogueira garanta, a Câmara não se esqueceu do boxe e do karaté, modalidade que mais troféus traz para o fogo, e vai construir também espaços para a prática condigna das duas modalidades. A participação da Seleção do Fogo no torneio Interilhas também é uma preocupação que deve ser discutida no início do próximo ano com a Associação Regional. No final do encontro, as equipas da primeira divisão receberam os habituais apoios de 100 mil escudos cada, que receberá a Associação Regional de Futebol e as equipas da segunda divisão.